vamos jogar agora essas ferramentas, essas daqui são as ferramentas principais da sustentação dessa laje vou mostrar a caixaria que foi feita para poder estar jogando essas vigas em cima dela vai ser cheio de todo mundo junto e misturado, vou virar aqui a câmera olha aí, essa daqui era a que estava faltando, que eu falei agora há pouco essa aqui era a viga que estava faltando, onde vai ser o rol da escada essa escada aqui, ela vai ter uma largura de 80 centímetros, não é de 1 metro, é de 80 o nosso escoramento a gente usou dessa forma aqui, para não atrapalhar aqui para não atrapalhar os vigamentos aqui, a gente usou aqui assim, essas madeiras aqui assim aqui está feito os escoramentos e essas ripas vai fazer com que ela não abra para cá depois que a gente colocar as vigotas tudo no local aqui, tudo colocadinho aqui a gente vai colocar umas mãos francesas ou mão amiga, conforme você fala aí na sua região não sei como que se fala, mas vai ficar muito top aí feita a caixaria, vamos de vigamento para o local aqui a gente já colocou as vigotas pessoal, aí eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser o sentido da nossa amarração aqui, a gente colocou aqui no lugar aqui já está a caixaria que foi feita agora olha aqui como que vai ser a amarração, vou estar virando aqui a câmera para melhor vocês olha aqui pessoal, aqui está a nossa vigota aqui e aqui está a caixaria e essa viga aqui, ela vai ser cheia com tudo, vai ser cheia com a laje e ela junto aí aqui vai dar amarração tanto nessa viga, essa viga aérea aqui, como na laje aqui pessoal, a gente pode estar pegando até uma ferragem se quiser para fazer uma amarração de dentro dessa viga aqui, para a laje aqui, pode fazer essa manobra aqui querendo para dar uma amarração